Galera, vamos lá, jogo rápido aqui hoje pra vocês, fazer uma atualização do sistema de filtragem, parte de filtragem mecânica. Eu consegui dar uma melhorada aqui na filtragem mecânica desse aquário, já dá pra ver ali o que eu adicionei, né? Então dá pra perceber aqui de cara já, ainda tem alguns sólidos, né? Mas eu vou fazer uma TPA pra ir acertando essa questão aí aos poucos. Vou falar o que eu tô fazendo, né? Pra melhorar essa captação dos sólidos. Mas o foco aqui hoje é falar sobre o perlon. Perlon submerso, perlon fora d'água, e aí o que eu tô preferindo, quais dicas que eu dou. Pra aprimorar, né, a questão da parte aí de filtragem mecânica. E o que tem dado certo aqui pra mim. Então vamos lá sem muita enrolação. Então vamos começar aqui pelo Shark Bag, galera. Esse daqui é um Shark Bag, né, normalmente utilizado em piscinas. Esse daqui foi o maior, né, que eu consegui. Já tá até um pouco sujo aqui por dentro, e não tem muito tempo que eu coloquei ele aqui não, tá? Tem mais ou menos aí, o que, uns três dias, né, que eu coloquei esse Shark Bag aqui. E já tá um pouquinho sujo, né? Daqui a pouco eu vou tá tirando ele pra vocês verem melhor. Mas isso aqui é o... eu senti grande diferença depois que eu comecei a utilizar o Shark Bag. Ele não é aquele Shark Bag tipo nylon, bem fininho, né? Ele é bem grosso e tem me ajudado muito aqui na filtragem mecânica. Tem de vários tamanhos, tá, galera? Não tem só desse tamanho, não. Se o seu Samp aí tiver um compartimento menor, você indo até umas lojas aí, essas lojas de piscina, provavelmente você consegue Shark Bags menores do que esse aqui. Ou até mesmo pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre, só vocês fazendo a pesquisa lá por Shark Bag, com certeza vai aparecer um monte de opção. Já vindo aqui pro Samp em si, né, tem aqui o Hyperlong, que já tá saturado, tá na hora de trocar dos dois primeiros estágios. E como eu falei pra vocês já em outros vídeos, ó, os dois últimos estágios já ficam bem mais tranquilos. Mas olha aqui os dois primeiros estágios como é que já tá. Isso aqui é uma semana, galera. Tá vendo? Em cima ele fica um pouco mais saturado, mas olha a parte de baixo como é que tá. Tá bem mais limpa. É só a parte de cima mesmo que fica esse marronzão aqui. Mas enfim, tá bem saturado, vocês podem ver que a maior parte dele tá pra fora d'água, né, não fica submerso. Só essa parte de baixo aqui, que nem, na verdade, nem fica tão submerso, ó. Olha o nível da água ali. Tá vendo? O nível da água, tem a plaquinha aqui. Nível da água, né, então a maior parte do perlão, ele fica fora d'água. Esse daqui, ele já fica um pouco mais submerso, por conta do nível da água que já vai mudando pros próximos estágios, né. Aqui, na verdade, eu nem colocava perlão. Eu comecei a colocar perlão só pra dar uma melhorada, né. Melhorada aí na filtragem, né, porque daqui ele vem de baixo pra cima. Normalmente, eu prefiro colocar perlão quando a água cai por cima do perlão. Na verdade, aqui ele pega de baixo pra cima. E aqui ele já tá totalmente submerso. Mas aqui, no caso, ele tá totalmente submerso, porque eu não tenho uma quantidade de mídia suficiente pra fazer com que ele fique aqui em cima, né. Mas a intenção é que esse daqui, mais pra frente, também fique mais pra fora d'água. Vocês já puderam perceber que aqui eu prefiro usar o perlão fora d'água, né, do que ele totalmente submerso. Eu já testei ele totalmente submerso e ele fora d'água. E eu percebi que, por exemplo, o submerso, como ele vai retendo, por exemplo, ração, a ração, ela vai se decompondo. E tem muita ração que tem corante, né, e passa o corante pro perlão. E acaba fazendo com que esse corante deixe a água com uma cor diferente, né. Por exemplo, a ração da Tropical, que eu já usei aqui, ela deixava o perlão muito avermelhado. E esse perlão avermelhado acabava deixando a água também um pouco avermelhada. Que era um tom meio avermelhado, assim, da ração. Isso é a experiência que eu tive em outro aquário da galera. Porque nesse aquário aqui eu tenho um tronco, né. Digo, em aquários de ciclos africanos, por exemplo, quando usava as rações da Tropical. E fora a quantidade de matéria orgânica que se acumulava no perlão e ficava totalmente submerso. Tinha medo de que aquele perlão submerso tirasse uma bomba de matéria orgânica que pudesse contribuir aí pro desequilíbrio do sistema. E eu percebi também que a remoção dos sólidos, quando o perlão tá um pouco, assim, fora d'água, é melhor do que quando o perlão tá totalmente submerso. Então fica aí uma polêmica, né. Ah, Matheus, o que você prefere? Perlão submerso ou fora d'água? Eu, particularmente, prefiro ele mais pra fora d'água, assim, bem na superfície, do que ele todo mergulhado. Que eu tive o melhor resultado na filtragem com ele dessa forma. Lembrando que aqui eu tô sem esponja, né. Porque a minha esponja saturou. E eu tive que jogar fora, não dava mais pra lavar. Eu vou comprar outra esponja daquela pra colocar aqui no filtro desse aquário. Hoje eu vejo que elas são essenciais pra dar uma refinada, assim, na filtragem mecânica. Elas ajudam bastante. Ou as esponjas, ou aquelas espumas. Tipo espuma de acento, sabe? Mas é claro que tem que ficar ligado na densidade dessa espuma. Porque senão ela pode entupir, né, o estágio da sua filtragem mecânica. E deixar deficiente a sua filtragem biológica. Porque aí ela vai pulando, né, os estágios. Então a filtragem mecânica aqui do aquário é basicamente isso aqui, galera. Perlon mais pra fora d'água. Eu evito usar submerso. E o Shark Bag aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tô mostrando aqui pra vocês, né, porque eu já vou fazer a troca aqui do Perlon. Vou tirar aqui também o Shark Bag pra ver o quanto ele segurou de sólidos, né, durante esses três dias. Galera, eu vou virar ele do avesso pra vocês verem melhor. Mas dá pra ter uma noção. Isso aqui, três dias adicionado no aquário. Né, olha a quantidade de sólidos que ele removeu. Olha essa sujeira, tá bem marronzão. E sem dúvidas o Shark Bag tem me ajudado bastante a segurar esses sólidos aí do aquário. Além dele ajudar a segurar os sólidos do aquário, né, galera, ele vai me ajudar a economizar Perlon. Porque o Perlon vai saturar com uma frequência bem menor. Olha aí, galera. Virei do avesso, né, e vi que tem algo isso aqui. É ração. É a ração de fundo que eu tô usando aqui com os cascudos. Algumas que sobram e vão parar já no sistema de filtragem. Então ele segura toda a ração, ele evita com que a ração vá, né, pro Perlon. E olha aí, o estado, depois de três dias utilizando o Shark Bag, cara, olha que loucura. E o Shark Bag é bom porque ele tem uma vida útil. Eu, sinceramente, não sei dizer quanto tempo tem de vida útil cada Shark Bag desse aqui. Né, eu utilizo esse Shark Bag exatamente igual a esse aqui, só que na piscina. Vou até mostrar pra vocês o da piscina como é que é. É igualzinho, é idêntico, é a mesma coisa. Olha aí, o Shark Bag da piscina, eu não sei se vai estar dando pra vocês enxergarem daí. Mas é exatamente igual, aqui tem bastante sol aqui, eu não tô enxergando quase nada na tela do celular. Mas é exatamente o mesmo modelo de Shark Bag, né, lá do meu aquário. Esse daqui é o filtro da piscina, né, e ele segura todos os sólidos aí, né, da piscina. Então assim, pra filtragem mecânica, galera, ele é realmente bastante eficiente. Eu tinha três Shark Bag, na verdade tem três, né, são três Shark Bag, mas o terceiro nem era utilizado direito. Porque o que acontece, o Shark Bag da piscina tá lá sendo utilizado um, aí tira o que tá sujo, coloca um limpo e bota o que tá sujo pra lavar. O terceiro, na maioria das vezes, nem era utilizado, por isso que eu peguei e coloquei pra utilizar aqui no aquário. Claro, lavei bem, né, por conta dessas questões que ele fica na piscina, então tem cloro na piscina, então eu lavei bem, né, o cloro também não fica por muito tempo que o cloro evapora. Tô utilizando aí de boaça, vale muito a pena investir nisso aqui, galera. Esses Shark Bag aqui da piscina, eles são lavados até na máquina de lavar. E não sei nem dizer pra vocês quanto tempo tem de utilização na piscina. É claro que no aquário, eu acredito que ele vai saturar muito mais rápido, então a vida útil dele redor. Mas na piscina ele já tem aí pra mais de cinco anos sendo utilizado. Hoje eu tô aqui com uma mão só, né, pra fazer as coisas, mas é basicamente isso aqui, ó. Ó, como é que é fácil. Né, como se você não quiser jogar dentro da máquina, só pegar uma mangueira, na pressão, que, ó, vai removendo os sólidos todinho. Agora eu vou brincar aqui de lavar o Shark Bag e já volto com vocês aí, com ele já limpinho. Tá aí, galera, Shark Bag limpo. Limpei ele todinho por dentro, só com a mangueira mesmo, né, só com os guichos aqui, né. Botei em máquina de lavar nem nada. Já tá pronto pra voltar pro aquário. Bem rapidinho, não levei nem cinco minutos pra fazer isso aqui. E já limpei todo o Shark Bag. Já coloquei lá o Shark Bag num lugar. Espero que vocês tenham curtido essa dica aí do Shark Bag, principalmente pra quem tem, ó, aquário Jumbo, aquário com Samp. Lembrando que não existe só Shark Bag desse tamanho. Tem Shark Bags que são menores. Então, tem como adaptar pra todo tipo de projeto. E se vocês forem comprar em loja de piscina ou pelo Mercado Livre, muito provavelmente vocês vão pagar mais barato que em loja de aquário. Um investimento aí que vale muito a pena pra filtragem mecânica do seu aquário, galera. Um dia me perguntaram, Matheus, tem um monte de mídia aí hoje em dia que fala que substitui o Perlon. O que você acha disso? Galera, no meu ponto de vista hoje, eu não substituí o Perlon por nenhuma dessas mídias aí que prometem um monte de coisa. Pra mim tá bom aqui, o meu Perlon é o que me atende muito bem, é barato. Precisa trocar toda semana? Precisa trocar toda semana. Mas ainda prefiro a utilização do Perlon, do bom e velho Perlon, que já me atende muito bem, né. E aquelas esponjas, né. As esponjas que eu sempre procuro colocar por baixo do Perlon. A filtragem mecânica não tem nenhum segredo. Pra mim, particularmente, quanto mais filtragem mecânica, melhor. É igual filtragem biológica, né. Quanto mais filtragem biológica, melhor. Então é por isso que eu exagero mesmo na quantidade de Perlon. Gasto bastante Perlon por mês, como eu falei aí pra quem assistiu o vídeo do Cascudo. Eu gasto uns 2 metros, pelo menos, de Perlon por mês. Pelo menos, galera. No mínimo, 2 metros de Perlon eu gasto. Aí eu acredito agora aí que com o Shark Bag, ele vai aumentar essa minha economia aí mensal com o Perlon. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é isso aí, cara. Essa dica aí de filtragem mecânica. Muitas pessoas não conhecem o Shark Bag, né. E por isso que eu tô vindo aqui passar a dica. O Shark Bag, ele é muito utilizado em aquários marinhos. Principalmente aquários marinhos grandes. Tô vindo mostrar aqui pra vocês a utilização dele em água doce. Que também dá muito certo aí. Você tem um aquário junto, principalmente, né. Só tem que ficar ligado na questão dele saturar. Podem ver do jeito que ele tá ali, parece até que ele vai transbordar, né. Mas se caso ele saturar, a própria água puxa ele pra baixo. A forma vai puxando ele pra baixo, a água vai passando por cima. Mas um Shark Bag desse aqui, galera, só vai saturar se vocês derem muito mole. Minha intenção, inclusive, eu gostei tanto que como eu tenho dois canos ali, eu consigo colocar dois Shark Bag desse. Então pode ser que eu coloque dois Shark Bag pra ficar até uma parada assim um pouco mais segura, né. Mas é muito difícil isso daqui transbordar, cara. Muito difícil mesmo. Então é isso, galera. Já sabe. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. Se possível, compartilha aí com seus amigos aquaristas. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Arroba Monster Aqua BR. Nossas camisas Monster Aqua estão à venda no site www.aquarismojumbooficial.com. Não perca. Vai lá, garanta já a sua. Lembrando que conforme você garante a sua camisa Monster Aqua, você também colabora para o crescimento do canal. Valeu, galera? Então tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus e fui.